Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal PuntoDreamer Bom galera, dessa vez aqui, beleza pra vocês? Hum, como se fosse, não posso dizer que é uma nova série, porque eu já fiz um episódio divulgando Mas no caso, se eu divulguei, eu acho que foi um inscrito só Mas nesse episódio eu vou fazer uma série divulgando uns 5 canais aí que eu pedi lá no Twitter Então só vou tá divulgando se você mandar o link do seu canal lá no Twitter e num post específico Então se você quer participar da série, manda o link do seu canal lá no Twitter quando eu pedir E é isso daí, eu pedi de manhã, então quando eu fui indo pra escola E é isso, então agora vamos dar julgado nos canais Bom galera, o primeiro canal que eu vim jogar pra vocês aqui é o canal do Arctic Gamer aí Um cara que eu já conheço faz tempo aí, mas ele ainda tá aí no YouTube É um canal bem legal, faz de MCPA, traz várias coisas aqui, não sei se vocês podem tá vendo aí na imagem Tô querendo o áudio por cima E é um canal bem organizado, as playlists assim, tudo são bem organizadas É, então se inscreva no canal dele aí, que é um canal super legal Ele tem até o surdo do canal dele, que é bacana aí E é isso galera, se inscreva no canal dele e vamos pro próximo Outro canal que eu vim jogar pra vocês é do MrTroll Entra lá em BR, irmão Adoni com o canal do Twitter lá E traz, é um canal diferente, não é só focado em Minecraft e PA, mas obviamente traz Mas ele traz também coisas como gameplays de outros jogos, né Não sei se tá passando um avião aí agora Mas a gente pode ver que ele tem parceiros e tudo aí É um canal bem legal, é, o sobre dele tá bem organizado Então se inscreva no canal dele, que é bem legalzinho mesmo galera Eu adoro ver o canal de inscritos assim crescendo Então se inscrevam lá e agora vamos pro próximo Mais um canal aqui, o canal do Clear Android Eu tô colocando umas ideias com ele hoje aí Não, 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 não levei na malícia, tá bom Mas é um canal super legal aí, se eu não engano Acabou com as pessoas inscritas ali, eu não vi direito Mas é, o canal, ele, Clive Minecraft e PA, outros jogos assim, é um canal bem organizado Eu gosto mesmo de ver a organização do canal galera, porque Isso daí eu acho que é o mais importante Me desculpem, tá chegando a minha história do WhatsApp aí Que eu tô gravando áudio por cima e vocês sabem né Mas ele dá explicações do aparelho, gravador, etc Então se inscrevam no canal dele e agora vamos pro próximo O canal do Zebrunin galera, é um canal que é muito legal assim Eu gosto bastante do canal dele Então se inscrevam lá, que é um canal que é focado em Minecraft PI Eu acho que quase todos os meus vídeos ele tá lá Porque é um canal legal mesmo assim Ele tem parceiros assim aí, como TKC, Viadinho, Padrão Gamer aqui E outros caras aí, o canal dele é bem organizado aí Tem metas, como vocês podem ver aí E é isso daí galera, se inscrevam no canal dele E agora vamos pro próximo, o banner dele é super legal mesmo Mas é isso daí, vamos pro próximo O quinto e último canal aí, é do Ayato Gamer aí É, se inscrevam no canal dele galera, é um canal focado em Minecraft PI também E isso é uma coisa bem legal Um canal bem organizado, tem uma série de sobrevivência como vocês podem ver ali É, juntos ver outras coisas E tem poucos canais que eles são inscritos Esse é alguns amigos deles aí O sobre do canal dele é bastante organizadinho também É, melhor que o meu obviamente né Então se inscreva no canal dele Ele tem, se eu não me engano Não vou lembrar direito agora Que a magia tá ali por cima Mas então se inscreva no canal dele galera Eu sou o Adão de encerramento final aqui Ele faz umas speed art e tal Mas vou dar encerramento final e eu já volto Bom galera, meus amigos Se você gostou do vídeo Deixa o seu like, se inscreve no canal Compartilha nos bolitos Muito obrigado pelo que vocês dão no canal aí Rumo a 11k Falta pouquinho Acho que a gente consegue isso essa semana ainda Muito obrigado por eu pedir que vocês dão no canal aí Realmente vocês são fera galera Também rumo a 20k aí E é isso, se você gostou deixa o seu like Se não gostou deixa o seu dislike É, explica porque obviamente Porque as vezes não tem sentido aí Mas é isso então Comente, compartilha Que é nóis, falou